Olá, tudo bem? Hoje eu vou começar aqui picando meia cebola delicadamente e vou reservar depois eu vou então cortar um pedacinho que não tem o tamanho certo para o pimentão e vou reservar junto com a cebola também vou usar aqui um dente de alho bem grande, se você não tiver um dente de alho grande bota dois, três, sei lá, a quantidade que você quiser também reserva e finalmente vamos então depois de lavado, tudo lavadinho aqui de molho já a vagem essa vagem é aquela vagem fininha com verde mais músculo, não tem aquele fio nas laterais então é só cortar as pontinhas de todas as vagens que já estão higienizadas e agora nós vamos cortar elas do tamanho que nós gostarmos eu prefiro que cortar bem pequenininho e te indico também que use ela bem pequenininha nessa receita porque ele ficará mais gostoso tudo prontinho aqui, deixamos reservado a vagem, temperos, nós vamos quebrar um ovo agora, também pode ser usado dois ovos se você quiser, a quantidade também é tua colocamos um pouquinho de sal e vamos bater ele com um pouquinho de pimenta e aí eu vou pegar um galho bem generoso aqui de salsinha eu despeço só aquela parte mais grossa, todo o caule da salsinha, gente, eu aproveito dá um gosto super saboroso para a comida então eu vou cortar muito delicadamente tudo e acrescentar ao ovo e também deixo aqui reservado para usar chá já vou colocar em uma frigideira uma colher de manteiga depois de derretida nós colocamos então a cebola, o pimentão e o alho para refogar quando a cebola estiver ficando transparente nós acrescentamos então a vagem colocamos um pouquinho de sal na vagem porque ela está ainda sem sal ou qualquer um temperinho que você quiser usar e nós vamos mexendo ela uma questão de 5 minutos no máximo e aí nós colocamos então o ovo batido com o tempero verde vamos mexer aqui mais um pouquinho e você vai experimentar se está bom de tudo e nós vamos desligar para que estará assim ó pronto para servir é uma questão de 5 minutos mesmo para fazer essa vagem e aí você pode servir com arroz, você pode servir com macarrão se você é vegetariano, você vai servir com aquilo que você gosta se você não for, pode servir como eu servi aqui com um filé e salada, tá? tudo de bom para você, dê um like, ajuda muito o canal grande abraço, beijo no meu coração